Lá do Delta, ao vivo, Dona Maria do Carmo. Muito boa noite, Dona Maria. Hoje demorou pra entrar, hein, Maria? Oi, Neto. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Neto, olha, agora eu tô longe da porta, não dá pra ouvir, mas caiu um pé d'água. Mais um pé d'água. Um toró, como dizia minha mãe lá do Paraná, Neto. Como dizia minha mãe, um toró aqui na região da Vila Resende, do Areião. Choveu muito, as pessoas chegavam aqui de guarda-chuva, de capa, foi uma correria, viu? Olha, a Maria tá ao vivo do Delta, da Vila Resende, né? Pode cortar aqui, viu, Fabio? O Delta da Vila Resende, do ladinho da Maria aqui, ela está ao vivo agora lá. Teve café, o pessoal tomando café e tem as ofertas também. E a chuva caiu, mas o povo não deixa de ir no Delta, no supermercado, fazer as compras, né? Claro, olha, o mercado tá assim, ó, tá cheinho, tá lotado, Neto. Inclusive, tem aí as imagens do café. Você consegue pôr pra gente? Um café delicioso, né? Maravilhoso, que o Delta prepara sempre com muito carinho quando a gente vem aqui. Você tá vendo aí as imagens, Neto? Maria do Carmo, tá cada vez mais apetitoso esse café, gente. Olha isso daí, o Delta prepara, você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, é preparado pelo Delta pra receber aí toda a população que vai fazer as compras do Delta. E a gente chega e aproveita também, né, dona Maria do Carmo? Olha que lindo, gente. A padaria do Delta, principalmente, aí manda um abraço pra equipe da padaria do Delta, lá da Vila Resende, né? Olha, é um capricho, gente. Faz com amor, é a profissão aí, né, da doceira, da padaria, que faz com muito amor. Olha que lindos doces lá do Delta. Quem foi ao mercado Delta pôde aproveitar esse café maravilhoso aí que o Delta prepara com todo carinho para o público que vai às compras no Delta Supermercados. Diga, Maria. É isso aí, Neto. A padaria tá ali, o pessoal tá a todo vapor aqui, viu? Mas olha, Neto, a gente começou aqui, o Lucas vai te mostrar as barraquinhas que o Delta preparou pra vocês de festa junina. Porque a gente tá nas épocas, tá na época, né, Neto? A gente tem recebido cartaz, vai ter bastante festa junina na cidade, na região, e o Delta já tá preparadinho pra você fazer a sua festa ainda mais gostosa, com delícias aqui. Olha, tem muita coisa. Tem pipoca, fubá, pipoca aqui, Neto, tem de vários sabores. Tem canjica, tem pão de queijo. Tá uma delícia, então antecipa a sua compra e venha produzir aqui a sua festa junina. Olha, vamos andando? Vamos andando por aqui, Neto? A gente tá caminhando aqui no Hortifruti. Hoje a gente vai fazer o carrinho da oferta, viu, Neto? Vamos fazer o carrinho da oferta. E que até domingo, o Delta preparou ofertas incríveis, especiais, pra Piracicaba e região, né? Essas ofertas são válidas em toda a rede Delta, viu? Você que tá acompanhando de Charqueada, de Porto Feliz, viu? E todos os supermercados aqui em Piracicaba do Delta, tá tendo essa promoção até domingo. Vamos começar a gente, o carrinho, Neto? Carrinho de ofertas, onde você pode aproveitar com toda certeza. Carrinho de ofertas do Delta Submercado. Você vê com exclusividade aqui no programa Piracicaba agora, ofertas válidas até domingo. Vamos pro carrinho das ofertas do Delta ao vivo, Maria? Diga. Vamos pro carrinho, Neto. Olha que capricho que o gerente que tá aqui hoje, o Edivan, preparou pra gente, Neto. Olha aqui o arroz. E dá uma olhada aqui embaixo, ó. Isso aqui você vai entender, hein? Oferta arroz tipo um canil, R$ 11,99 apenas. Olha que delícia, 5 quilos. Vai pro carrinho, viu? Ó, vai pro carrinho de oferta aqui do Delta. Aqui comigo já, vou fazer a comprinha. Vamos continuando aqui nas ofertas. A prateleira tá recheada, viu? Olha aqui, refrigerante, gente. Você tem o Antártica e também tem o Guaraná, o Pepsi, tá? Tem tanto o Guaraná Antártica como o Pepsi. Tá saindo 2 litros, tá? O PET de 2 litros, R$ 5,49. R$ 5,49 apenas. Então, ó, o refrigerante vai pro carrinho da oferta, ó. Também tem o carrinho aqui. Ofertas válidas até domingo. Então aproveite e faz as suas compras no Delta Supermercados, o carrinho de ofertas que a Maria já tá enchendo aqui. Vai, Maria. É isso aí. Vamos agora aqui pro feijão. Hum, que delícia. Feijãozinho grão do campo, né? Carioca Tipo 1, altíssima qualidade do feijão aí da sua casa. Feijão Carioca. Tá saindo esse pacote aqui de 1 quilo, Neto. R$ 5,99 em toda a rede Delta. Esse vai pro carrinho, viu? Ó, esse vai pro carrinho de oferta. Já vamos colocar aqui, tá? R$ 5,99. Um cafezinho nesse frio, ô, delícia, hein? Olha, a Caboclo preparou oferta incrível aqui pra você. Tanto nesse aqui, a Vaco, 500 gramas, como esse aqui que é a embalagem almofada que chama, né? São 500 gramas ambas. Tá saindo sabe quanto? Olha que delícia. R$ 6,49. R$ 6,49. R$ 500 gramas do café Caboclo. Eu vou levar uma de cada, tá bom, Neto? Você que gosta de tomar café, você toma muito café, eu vou levar um de cada aqui. Eu tomo café? Eu quase não tomo café? Quase não tomo café? Você quase não toma, né? Você quase não toma? Então, ó, eu também vou tomar café, mas eu vou ficar aqui com o Nescau, viu? Esse aqui tá muito barato. Eu vou levar esse achocolatado Nescau. Achocolatado em pó, gente, olha que beleza. Esse aqui é de 800 gramas, só que você vai pagar só 700 gramas nessa oferta. Sabe quanto? O pacotão aqui, olha, R$ 9,98. R$ 9,98. Esse aqui vai pro carrinho da oferta, vai aqui pro meu carrinho. Com certeza eu adoro chocolate quente. Ofertas do Delta Supermercados aqui no programa Piracicaba Agora. A Maria está ao vivo com o nosso link direto do Delta, da Vila Resende. O Delta que é conhecido por todos os moradores daquela região, né? Tem gente de longe. Alô, pessoal aí que vai fazer compra no Delta. A Maria está ao vivo agora. 19 horas e 36 minutos. A Maria está ao vivo do Delta Supermercados, ali da Vila Resende. Delta Supermercados que em breve terá nova loja. Uma loja ampliada. Uma loja com bastante espaço. Você vai conhecer em breve a inauguração dessa loja, viu? Mais uma loja enorme do Delta pra atender todo o público de Piracicaba. Carrinho das ofertas. Ofertas válidas até domingo. Este é o carrinho, Maria, vai. Exatamente. Olha, vamos continuar, né? Porque nós falamos de festa junina. Pra fazer pitota tem que ter um olhinho, né? Então, ó. Óleo Concórdia, tá? Óleo Concórdia aqui. 900 ml o PET. Em toda a rede Delta, apenas 2,89. 2,89. Óleo Concórdia. Óleo vai pro carrinho da oferta. Tá aqui, olha. Meu carrinho tá ficando cheio, hein? Vamos continuar. Leite Hércules, 1 litro. Esse aqui é um integral. Olha que delícia. Leite Hércules, 1 litro. Longa vida, 2,98. 2,98. 2,98. Vai acompanhar aqui o meu Nescau. E vamos falar de limpeza agora, olha. Oferta Delta até domingo. Olha que beleza, hein, gente? Dá uma olhada, dona de casa. Delta, detergente em pó, homo, tá? 1 quilo, tá saindo 6,5 litros. Tá muito barato. Eu vou levar 2, viu, Neto? Vou levar 2 desse sabão aqui, ó. Olha, encheu meu carrinho. Tá repleto de ofertas aqui do Delta. Mas eu quero te lembrar que tem muito mais, viu? Aqui no Tabloide, olha. O Tabloide tá recheado, viu? O Tabloide tá cheinho de ofertas pra você. Até domingo. Tem muita coisa boa. Tem muita promoção. Então, corre, aproveite. Porque vai acabar rapidinho, Neto, aqui o movimento não para. O movimento não para. É muito movimento, realmente. Olha, as pessoas vêm comprar, apesar da chuva, do tempo que tá hoje, friozinho. A gente falou, hum, acho que não vai ter muito movimento. O quê? Tava lotado, Neto. Lotou o mercado. O pessoal vem mesmo comprar no Delta. Porque sabe que são produtos de qualidade. E tá levando pra casa e pra família, né? Tá aí, então, Maria, direto do Delta, ali da Vila Resende. Maria, muito obrigado aí pra você trazer essas ofertas. Lembrando que as ofertas são válidas até domingo, correto? É isso? Até domingo, né? Exatamente. Até domingo em toda a rede Delta. Tá aí. Delta Supermercados pra você. São toda a rede inteira com essas ofertas. Você pode aproveitar aqui em Piracicaba, no CK, aqui na Vila Monteiro. Ou também lá na Vila Resende, onde está a Maria, nesse momento. Obrigado, Maria. Um forte abraço pro gerente aí. E corre pra cá. Ô, Neto, o Edivan já tá fazendo a sua marmitinha, viu? Ô, que beleza. Aí sim, meu. Tem que trazer a marmita pra nós aqui. Eu nem falei nada. Você também não. Ele já falou, Maria, eu vou ali na padaria preparar a marmitinha do Neto, tá bom? Aí sim, né, gente? Olha que legal. Olha que carinho. Um abraço. Um abraço pra ele. Muito obrigado, viu, pelo carinho aí. Submercado Delta, que deixa tudo sempre muito organizado. Dá um giro na loja aí, Lucas. A loja organizada. Tela aberta pra nós, Bruno. Tá aí a loja Delta Supermercados. Sempre muito bem organizado, muito bem distribuído. Tudo arrumadinho. Tudo pra atender o senhor e a senhora. Ao vivo do Delta, da Vila Resende. Obrigado, Lucas. Obrigado, Maria.